Olá 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 meus amigos aqui o Edilson no canal investimentos digitais bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo bom primeiramente se você não for inscrito se inscreva aqui no canal ative o Sininho tá que sai mesmo bastante bom boa quinta-feira né se eu não me engano provavelmente estou em viagem já né vou Estados Unidos eu vou acompanhar né vou falando para vocês né dando nos meus stories principalmente no Instagram e vou trazer vídeos também né nos Estados Unidos enquanto eu tiver né essa viagem aí nesse passeio mas olha aqui ó de novo um erro né falha que as pessoas cometem porque porque utiliza softwares passados não quer gastar com uma hardwatch né tem uma carteira antiga não quer atualizar então são muitas coisas que vocês né deixam para lá e depois que perde né falar Edilson perdi tal Handstorm falha em carteiras de Bitcoin coloca 12.4 bilhões em risco sim você pode estar em risco roda a vinheta bom e para não ficar em risco claro tem uma hardwatch compre na cripto BR uma revenda oficial o link tá na descrição das principais e maiores marcas do mundo beleza cara isso aqui eu já falei várias e várias vezes né mas frente sobre algumas falhas que alguns softwares tem alguns softwares tem desculpa a falha aí ó em suma a vulnerabilidade ligada ao Bitcoin JS uma biblioteca usada por diversos softwares para geração de carteiras dentre os mais famosos afetados estão a blockchain.com ou .info tá cara eu falo disso essa carteira aqui é o que mais tem para poder roubar o Bitcoin dos outros porque são carteiras online né suas criptomoedas ficam na internet tem diversos sites falsos velho tem que tomar cuidado bit address se gerar uma carteira de papel uma paper wallet cara paper wallet ficou no passado que é isso b2go também uma carteira online essa que são gerações passadas green address geração de paper wallet também e com em kite né uma outra carteira também que muita gente nem gosta e pergunta por que que a gente não vem na cripto BR enfim descobrir uma falha aí ó claro pode ter falha em qualquer carteira mas as que a gente vende tem um histórico de né tem um processo maior de verificação e você fazendo as etapas certinho colocando uma passphrase fica praticamente invulnerável a sua carteira mas então chamado handstorm uma nova vulnerabilidade divulgada na terça-feira pela uncyphered em suma a falha afeta carteiras antigas do Bitcoin criadas entre 2011 2015 deixando dois 12.4 bilhões em risco aí dilson mas eu comprei Bitcoin agora não foi nem 2011 em 2015 mas você ele pode estar usando um software desta época antigo você não sabe as rádio alto que a gente vende já puxando sardinha né ela atualizadas né sempre né é diversas vezes né por é por ano é como que eu posso falar a a a a a ela tem constante atualização então sempre quando tem falha eles já correm eu corro aqui para avisar para você atualizar e você deve ter o software mais atualizado possível então uma tempestade está chegando a blockchain escreve a ancyphered uma tempestade grande o suficiente para ter nome próprio handstorm por questões questões que ficaram claras os antigos investidores de criptomoedas podem procurar um abrigo se você se você usou alguma das primeiras plataformas de blockchain particularmente desses anos você pode ter sido afetado em suma a vulnerabilidade ligada ao Bitcoin JS uma biblioteca usada por diversos softwares de geração de carteiras entre os mais famosos afetados então a bote em ponto inf eu já fiz vídeo falando eu bote em ponto com não a usar a bicho adressa cara esse aqui é né é paper wall de cara green address também para o outro vídeo o carteiro online velho putz a enfim ao comem kite né se te teve alguma atualização passada e que não foi atualizado também né é um tipo de hardware com em kite né tem alguns modelos de hardware da com em casa a gente não vende na cripto BR particularmente o jr não gosta porque ele já utilizou eu não utilizei tá o Bitcoin JS foi usado por muitos projetos no início 2010 abaixo tá uma lista não exativa de projetos que usaram seus Bitcoin JS ou seja esse software e seus estados atuais ou seja pode ser que a empresa usou no passado mas atualizou e tá beleza tem outras que a gente continua atualizando ó bit adressa de carteira é carteira de paper wallet tá online bitcore by bitpay tá ativo bitgoal tá ativo bloquem.com tá ativo agora redireciona para bloquem.com brock trail brain wallet tá dead coen kite agora ela vende hard wallets e outras carteiras físicas né coen punk dead dark wallets redirect esse cripto engine the central bank tá né tá morto doge chain.info bloco.info tá online 8 8 8 8 8 que é h né é 8 wallets tá morta green adressa redirecta port stream green quick coin robcoin skyhook nem todos os projetos acima foram afetados comenta encyphered o que eles estão falando é que né esses projetos que não que estão aí utilizaram esse software antigo do Bitcoin pode ser né eu vou deixar esse artigo aqui para vocês lerem na íntegra eu não tô acusando nenhuma carteira nem nada mas do que a gente já viu de várias pessoas que perderam e não sabe porque perderam cara se você tem uma 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 carteira a carteira tem que ser atualizada não tem jeito não tem como você comprar mesmo a hardware comprar e deixar lá porque porque a tecnologia evolui aqui avança o modelo de 2014 2015 né não serve para ser um bilhão de moeda que estão agora 2023 aí que tá são carteiras antigas né muitos desses projetos já atualizaram já não tem problema nenhum não tô falando que tem problema tá mas o problema é você usar um software antigo e achar que né comigo não até hoje não aconteceu comigo igual o cara lá que eu mostrei que foi hackeado velho tomem cuidado com isso verifique atualize baixa uma carteira mais atual tem uma hardwalt aliás eu nem recomendo uma carteira para você que não seja uma hardwalt infelizmente porque porque cara já vi tanta gente perder tem carteira boa só que tem né tá eletro um cara uma das melhores carteira que você pode usar como hardwalt mas quem que vai me garantir que você vai baixar do site do site certo né pode ser que você baixou uma versão né da da paperwalt a versão correta que não esteja essa conhecimento com essa com essa falha mas como que você vai saber você não é desenvolvedor a meio disso mas aí eu tô confiando também numa hardwalt em certo ponto tema tem hardwalt em open source a gente não gosta de open source porque não quer gente explorando falha a gente tem com código parcialmente fechado também vai da sua escolha e qualquer dúvida na hora de comprar manda um e-mail para gente contato arroba cripto br.com não fique na dúvida por favor e só compre revendas oficiais tá eu tô aqui eu tô dando a cara tem seis anos a cripto br também tem seis anos tem desde 2017 a gente tá no mercado né a gente só vende as melhores marcas garantia de um ano suporte em português revenda oficial né tem um cupom frete grátis Brasil para compras acima de 399 então praticamente engloba quase todas as carteiras e qualquer dúvida pessoal manda um e-mail para gente contato arroba cripto br.com beleza eu não queria ficar trazendo essas notícias mas eu preciso atualizar vocês porque cara perder é muito mais difícil que depois para você recuperar cara já perdi eu sei como que dói no coração beleza então é isso boa quinta-feira para todo mundo espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou desse vídeo dê um joinha se inscreva aqui no canal ative o sininho tá que você me ajuda bastante como eu sempre falo sou de paz correto acho correto atrás e fui